O site Jornal da Cidade Online destaca Além de Cuba, outras ditaduras foram financiadas pelo PT E Calote já ultrapassa R$ 3,5 bilhões Confira os detalhes Como já noticiado aqui no Jornal da Cidade Online O presidente do BNDES, Gustavo Montesano Revelou que o Brasil está levando o enorme prejuízo de Cuba Após terem emprestado R$ 176 milhões Em valores atualizados da quase R$ 1 bilhão Para que o país comunista construísse o Porto de Mariel Das parcelas que deveriam ser pagas em 25 anos Há juros baixíssimos Nenhuma foi quitada E como a garantia Charutos Não dá para ser levada a sério É o próprio governo federal Quem arca com o prejuízo Bancando com o dinheiro do Tesouro Nacional Ou seja, do imposto do trabalhador brasileiro A Venezuela também foi uma das nações amigas do PT E receberam a ajuda para obras de infraestrutura Na construção do metrô de Caracas Por R$ 2,2 bilhões de dólares Cerca de R$ 12 bilhões E assim como a ilha A ditadura chavista Sob o comando de Nicolas Maduro Jamais honrou Um centavo sequer Do que ele levou daqui A soma dos valores devidos Pelos dois países Já bateu na casa De R$ 3,5 bilhões Suficiente Para a construção De mais de 800 hospitais de ponta E você O que pensa sobre isso? Deixe aí seu comentário E se inscreva no canal 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 E se inscreva no canal